Vamos falar agora das promoções imbatíveis que só a Narciso, Enxovais, tem para lhe oferecer. E olha só, a bancada tá bonita, olha aqui que mala bacana, mas a Simone tá chegando agora com todas as informações. Boa tarde! Boa tarde, Zé Claudio. Sextou e sextou cheio de novidades que eu estou trazendo aqui pra você que gosta, cliente que gosta de estar atenado nas novidades. Gente, capa de sofá, dois e três lugares. Esse daqui é de tecido, era de cem reais, mas agora quarenta e nove, noventa e nove. Aqui é uma capa de sofá, belas cores pra você deixar aí seu sofá todo cobertinho, sem estar sujo. Zé Claudio, chegou essa mesa portátil, olha que legal, gente. Ela tem porta e suporte para copo, para o celular, para o tablet. É antiderrapante, chegou essa novidade pra você aí que precisa, né? Na cama, pra você, olha, que tem pessoas especiais. Trabalhar tranquilo, né? Trabalhar com ela. Acessar a internet. Isso aí. Gente, na promoção por apenas cinquenta e nove, noventa e nove. Olha que legal, era de cem reais, mas agora cinquenta e nove, noventa. Toalhas de bão, essa aqui tá o sucesso, Zé Claudio, porque a banhão, ela é enorme, ela tanto é larga como é comprida, na promoção por apenas vinte e nove, noventa e nove. Tem belas cores lá pra você levar a cor que quiser. Zé Claudio, chegou as malas. Você que vai viajar agora nesse São João, né, pra casa da sua família. Mala, esse tamanho aqui é vinte e quatro, tá por cento e noventa e nove, noventa. Olha o tamanho dessa mala. Essa daqui, a de dezoito, tá por cento e setenta e nove, essa por cento e quarenta e nove. E a frasqueira, Zé Claudio, sessenta e nove, noventa e nove. Então, corre, porque chegou um mundo de cores de mala lá, só esperando pra você viajar nesse São João maravilhoso. Então, pensou em promoção? É na melhor, é na Nasciso Chovás, porque é mais barato. Impossível! Muito obrigado, se manda todo mundo aí aproveitando as promoções da Nasciso em Chovás. E a gente aproveitando...